Fatalidade, eu quero que você veja a imagem dessa senhora de 88 anos que morreu após incêndio em residência na área rural de Glória Bahia. Essa é a imagem da senhora que você está vendo. Essa idosa morreu na madrugada da última terça-feira no povoado Serquinha, área rural do município de Glória Bahia, uma cidade que fica colada a Paulo Afonso. E essa fatalidade aconteceu nesta localidade. Após o incêndio na residência, essa senhora teve a sua vida interrompida. De acordo com informações apuradas, a senhora estava sozinha na casa, quando as cinzas do cachimbo que ela fumava caiu no chão da cama. Isso mesmo, eu acredito que erraram aqui na escrita, caiu no colchão da cama, momento em que ela dormia. Ela morreu dormindo e foi algo lamentável que aconteceu nessa localidade. Meu Deus do céu, uma fatalidade sem tamanho. Uma pessoa foi dormir por um descuido ali, acabou morrendo através desse grave incêndio que aconteceu lá na região de Glória Bahia. Olha, meus pêsames, para todos os familiares dessa senhora, é uma dor insuportável, mas foi o que aconteceu. E isso aí é um alerta para você, para mim, para nós, que vamos dormir. E cuidado com velas, cuidado com cigarro, porque tem gente que apaga e só acorda no outro dia. E pode acontecer uma fatalidade como essa. É por isso que todo cuidado é pouco. Uma senhora, uma idosa de 88 anos, foi vítima fatal de um grave incêndio. Agora eu vou falar, meu amigo, desse camarada, dessa pessoa sensacional, que é o vereador Queco do Benoni. Esse é o vereador do povo, esse atua nas comunidades. Não sei se você percebe ou não, eu sempre estou colocando aqui vídeos falando do trabalho dele. Ele faz questão de ir no problema e falar, esse problema aqui, eu vou fazer de tudo, o possível e o impossível para resolver. E quando não resolve, ele fica no pé. Ontem, eu falei de um paliativo que o vereador Queco estava querendo que acontecesse. E esse paliativo já aconteceu hoje pela manhã ou ainda está acontecendo. E o vereador agradeceu a gestão municipal aqui de Polofos por esse paliativo na rua Bangu, no BTN3, aqui em Polofos. Acompanhe agora esse vídeo falando desse assunto aqui no Jornal Primeira Edição. Hoje dia 23, eu, vereador Queco do Benoni, mais um pedido atendido aqui pelo prefeito, a reivindicação. Quero agradecer ao prefeito do Edil, ao secretário de Fica, a toda a equipe da prefeitura. Vocês estão vendo aqui, estamos cumprindo. Eu prometi vir na rua Bangu e concluir aqui, fazer o paliativo enquanto sai o calçamento. Muito obrigado, seu vereador Queco do Benoni. Estará sempre ao lado do povo. Primeira edição E esse foi o vereador Queco do Benoni. Ele falou ontem e ele já cumpriu com a sua promessa. E os moradores da rua Bangu estão assim, estão parabenizando a esse vereador que sempre está ao lado do povo.